Boa noite, pessoal. Aqui é João Padilha para o Conservadorismo Floripa. Espero que estejam bem. Hoje a gente vai receber aqui a Nayara Schwenberg. Ela é administradora, consultora de análise comportamental e gestora de projetos pessoais. O tema da nossa live de hoje vai ser um livro de Jordan Peterson, chamado Doze Regras para a Vida. Vou chamar então aqui nossa convidada. Boa noite, Nayara. Tudo bem? Boa noite, João. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Uma grande satisfação recebê-la aqui. Espero que fique à vontade. Na verdade, é um bate-papo. A nossa intenção é convidar as pessoas que estão inscritas no nosso canal para ter um pouco de interesse sobre esses conteúdos que a gente conversa e adentrar nesse nosso mundo do conservadorismo. Então, a gente tem falado sobre alguns livros durante as lives e hoje é um livro importante também que está na nossa lista. Então, vou passar a palavra para você. Então, gente, eu acho legal a gente começar a falar sobre o livro falando do autor, né? Que é o Jordan Peterson. E por que esse cara aí se tornou uma das grandes vozes do conservadorismo hoje no mundo? Ele nasceu em Alberta, no Canadá. Era uma cidade muito fria e tal. Ele saiu de lá muito cedo. Se tornou psicólogo clínico. Já trabalhou em Harvard como pesquisador, né? Na área de psicologia. Depois ele foi para Toronto e se tornou professor na Universidade de Toronto. Ele tem 25 anos, mais ou menos, de experiência já, né? Como psicólogo clínico. E em 1999 ele escreveu o primeiro livro dele, que é Mapas do Significado, Arquitetura da Crença. Esse livro vendeu ok, não fez muito sucesso. Mas, em 2014, ele ficou conhecido por ter respondido uma pergunta sobre quais seriam as coisas mais valiosas que qualquer pessoa deveria saber num site que se chama Quora. Que é como se fosse um Yahoo Respostas, assim, só que um pouco mais científico. Ele respondeu essa pergunta com uma lista de 40 regras. E essas regras foram amplamente divulgadas. Então, ele acabou ficando famoso nesse site e criando um canal no YouTube. Isso em 2014. Mas ele ficou reconhecido mesmo, ele ficou famoso em 2016. Depois de se posicionar contra o politicamente correto. E uma lei, um projeto de lei que eles criaram no Canadá. que visava a inserção de pronomes de tratamento pessoal inventados, assim, para pessoas que não se identificam nem como homens, nem como mulheres. Então, criaram uma lista lá de pronomes alternativos. E a lei visava obrigar as pessoas a utilizarem esses pronomes de tratamento conforme a vontade de cada indivíduo, né? Então, assim, eles se posicionam contra isso. Oi? Essa situação que você está falando do Peterson, é semelhante ao que a gente vê hoje, mais ou menos, nas universidades, quando eles usam o E no final? Isso. Exatamente. Para elucidar. É bem isso daí. E qual foi a posição dele? Ele se posicionou contra, porque ele diz que isso atrapalha muito a liberdade de expressão, né? Porque na tua formação de ideias, tu precisa se expressar. Isso tem essas limitações de... Qualquer coisa que tu vai falar ofende alguém, tu acaba limitando o teu pensamento, né? O teu poder de argumentação, digamos assim. E essa lei visava punir realmente quem não tratasse a pessoa como ela gostaria de ser chamada. Mesmo que não fosse por mal. Então, ele e várias pessoas se posicionaram contra. E aí, ele enfrentou protestos na universidade e tal. E ele se posicionou... Até um discurso dele, né? Que eu encontrei no YouTube, que eu achei bem legal, assim. Que ele colocou, foi assim, ó. Liberdade de expressão é o mecanismo pelo qual mantemos nossa sociedade funcionando. É consequência da liberdade de expressão e pela capacidade de se expressar, que pessoas podem apontar problemas, articular quais são os problemas, solucioná-los e chegar a um consenso. Então, ele dizia que essa lei ia limitar demais, né? A forma das pessoas se expressarem. Essa lei acabou sendo... sendo aprovada em 2017. Até já aconteceu... Aconteceram alguns problemas, já, pelo que eu vi, assim. Até, inclusive, com uma professora que se posicionava como um sendo de esquerda. Que tentou fazer um debate na sala de aula, de pontos de vistas diferentes, utilizando o Jordan Peterson, e foi acusada de uma série de coisas e tal, baseada nessa lei. Ela só não foi presa, porque ela estava gravando a aula. Senão, ela teria sido preta. Mas, enfim. Aí, além da liberdade de expressão, o Jordan Peterson, ele defende a importância da gente assumir responsabilidade pela nossa vida e pela nossa verdade. Então, falar as coisas que a gente acredita, né? Que são certas. E arcar com as consequências do que a gente acredita. E aí, então, em 2018, ele escreveu o segundo livro dele, que é o Doze Regras para a Vida. E esse livro já se tornou best-seller em vários países, inclusive no Brasil. Nayara, por que o tema do livro é Caos e Ordem? É a saída do caos, né? É, então. O título do livro é Doze Regras para a Vida, um antídoto para o caos. O que é esse caos? O caos é tudo aquilo que é imprevisível, tudo aquilo que a gente não conhece. Que é, basicamente, faz parte da nossa rotina. Então, vamos... E aí, em contraponto, existe a ordem. Que é tudo aquilo que a gente conhece, que é previsível, que a gente consegue controlar. Só que o caos é aquele incontrolável que nos cerca o tempo todo. Então, vamos lá. Vamos dizer que a gente fez um projeto e o projeto está indo de acordo com o que a gente planejou, né? O que a gente espera. Isso significa que a gente está na ordem. Nenhum imprevisto está acontecendo, nenhuma surpresa. Só que, daqui a pouco, pode... Enfim, pode dar uma tempestade e interferir no andamento do projeto. Esse é o caos. É o inesperado que aconteceu ali e interferiu. E ele coloca que a gente precisa aprender a equilibrar a ordem e o caos na nossa vida. Por quê? Porque se a gente ficar só na ordem, só no que a gente consegue controlar, a gente não evolui. É aquela zona de conforto, sabe? E agora, se tiver tudo um caos, todas as áreas da nossa vida estiverem uma loucura, assim, que a gente não consegue encontrar nada que nos dê tranquilidade, a gente vai viver estressado e ansioso. Então, ele diz que a gente tem que aprender a equilibrar as duas coisas. De viver com o pé na ordem, mas se colocar diante do caos para que a gente possa evoluir e amadurecer como pessoas. Então, até já usei isso num vídeo que eu fiz no YouTube uma vez, porque eu passei por uma transição de carreira, né? E quando a gente faz uma transição de carreira, a gente está se jogando no caos completamente, porque a gente está acostumado com a realidade e está mudando para outra realidade. Então, para não sofrer um impacto tão grande, eu me assegurei de ter recursos financeiros suficientes para fazer a transição e essas coisas, porque aí essa era a minha ordem, era o conhecido, né? Que eu podia usar para me tranquilizar. Basicamente, é isso. Caos e órgão. Quer aproveitar e falar qual é o teu canal no YouTube? Apesar de já estar aqui embaixo na nossa descrição. Meu canal eu cansei de ser coach. Ele está meio parado aí faz algum tempo, mas eu estou querendo retomar daqui uns dias. Então, espero que isso aqui já seja um impulso, né? Nessa conversa de hoje. Com certeza, com certeza. Desculpa te interrompir, né? A gente não entrou no capítulo primeiro. Não, ainda não. Vamos lá, então. Quer terminar? Não, não. Agora, sobre causa e ordem, então era isso aí. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. É só questionar aí. Eu estou acompanhando aqui. Eu estou acompanhando quando tiver. Eu espero tua fala para não te interromper e pergunto, tá bom? Tá bom, então. Vamos falar um pouco sobre a regra 1. Regra número 1. Ombros, costas eretas, ombros para trás. O que significa isso? Ele diz que a gente precisa se colocar diante da vida sempre com uma boa postura. Porque isso faz com que a gente se sinta mais autoconfiante, passe mais segurança para as pessoas que estão interagindo com a gente. Elas passam a nos valorizar mais. E com isso a gente se sente melhor e mais capaz de tocar a nossa vida. Agora, a coisa mais interessante desse capítulo é que ele usa as lagostas como um exemplo, digamos assim. Por que ele usa lagostas? Porque as lagostas estão no mundo já há 350 milhões de anos. Elas estão aqui desde antes dos dinossauros aparecerem. E eles fizeram um estudo, analisaram o comportamento das lagostas. Então, assim, as lagostas, elas lutam por território. E no momento que elas vão lutar por território, elas, entre duas, né? Duas lutando por território. Elas se esticam e ficam numa postura bem alta, assim, né? E grandes. E isso faz com que aumentem os níveis de serotonina, que é um neurotransmissor que faz com que a gente se sinta mais autoconfiante, mais feliz. E aí, pronto. Daí elas lutam, né? Por território. E a lagostas vencedora, ela mantém esses níveis de serotonina altos. E ela é aquela que tem a melhor casa, que tem mais recursos, mais comida, né? E é a que conquista todas as garotas na comunidade das lagostas, digamos assim. Enquanto a lagosta perdedora, ela fica se arrastando, ela fica sempre curvada, né? A lagosta vencedora tá lá toda imponente, enquanto a lagosta perdedora tá lá se arrastando pela vida. E eles fizeram uma análise estatística de que quando a lagosta perdedora tem coragem de lutar por território de novo, ela tem 80% mais chances de perder a batalha do que a lagosta vencedora. Mas são dois motivos que eles usaram a lagosta, ele usou a lagosta, né? Pra elucidar toda essa questão. Primeiro, que nós, seres humanos, também temos serotonina. Então, quando a gente se posiciona corretamente, a gente consegue adquirir mais autoconfiança, aumenta os nossos níveis de serotonina, o que nos ajuda a combater doenças, diminuir o estresse, uma série de fatores. E além disso, as lagostas mesmo, sendo crustáceos de 350 milhões de anos, já tem uma hierarquia social, de acordo com o status de cada um. Então, ele usa não só lagostas, ele usa os pássaros, ele usa macacos, ele usa um monte de animais pra elucidar essa questão, né? Da hierarquia na sociedade. Então, ele diz assim, não adianta tu fazer uma sociedade igualitária, querer fazer uma sociedade igualitária, porque essa questão da hierarquia social, ela é intrínseca aos seres vivos. Então, sempre vai haver essa luta, né? Por status social e por poder, digamos assim. Porque quem tá em cima, na hierarquia, vai ter mais recursos, vai ter menos doenças, vai ser mais feliz, vai ter o melhor lugar pra morar, vai ter mais comida. E quem tá lá embaixo, vai ter a menor expectativa de vida, mais doença, vai estar mais propício a uma série de coisas que ninguém quer. Então, por isso é normal que a gente sempre lute pra se manter aí, uma postura ok, conseguir enfrentar os desafios da vida, né? Então, assim, ele fala num texto aqui. Preste muita atenção na sua postura. Pare de se curvar e ficar se arrastando. Fale o que pensa. Apresente seus desejos como se tivesse direito a eles. Pelo menos o mesmo direito que os outros. Caminhe de cabeça erguida e olhe firmemente para a frente. Ouse ser perigoso. Então, essa aí é a primeira regra do livro. A segunda regra... Tem alguma pergunta? Não, não. Não? Tudo bem. Tá. A segunda regra é cuide de si mesmo... A segunda regra? Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sobre sua responsabilidade. Nesse capítulo, ele quer dizer assim que, geralmente, se a gente observar, nos observar, né? Observar o nosso comportamento, a gente vai perceber que muitas vezes a gente cuida melhor do nosso cachorro, do nosso gato, do que de nós mesmos. É mais fácil a gente dar um medicamento corretamente para os nossos animais, do que tomar um medicamento quando nós estamos doentes, né? E aí, para desenrolar esse capítulo, para justificar isso, né? No porquê que a gente reage dessa forma, de certa forma, contra nós mesmos, ele usa a questão da capacidade que o ser humano tem de gerar sofrimento pelo sofrimento. Que é uma coisa que os animais não têm. Os animais, eles são predadores naturais, mas eles geralmente matam as presas para se alimentar, né? Ou por disputas de território. Enquanto os seres humanos são capazes de fazer o outro ser humano sofrer apenas por prazer, sei lá, por fazer a pessoa sofrer mesmo, né? É isso que a gente consegue perceber isso na gente, e a gente, com isso a gente não se sente merecedor de cuidado. Porque a gente percebe as nossas falhas. Sabe? É muito interessante, assim, a composição desse capítulo, até a gente fica meio confuso. Porque a lógica do capítulo é normal, né? Pô, por que que tu cuida tão bem das outras pessoas e tu não cuida de ti mesmo? Por que que tu não te alimenta direito? Por que que tu não faz exercício físico? Né? Então ele explica por conta dessas coisas, né? Que a gente percebe na gente, de maldade, digamos assim, do ser humano. Você... Então ele fala... Oi. Você enxerga nessa colocação dele como se fosse uma autopunição? Isso. É? Eu enxergo exatamente isso. Ele até usa Adão e Eva pra falar dessa parte, assim, ele explica bastante coisa, né? Sobre a questão de Adão e Eva, da maçã, de quando eles acordaram pra realidade da vida, né? Comendo a maçã, na verdade, eles se tornaram autoconscientes. E aí, se tornando autoconscientes, eles conseguiram entender o sofrimento, o bem e o mal, né? E a vulnerabilidade, né? Das coisas e dos seres humanos. Então, eles conseguiram ver, assim como nós vemos, o quanto nós somos malvados. Digamos assim, né? Por mais que a gente, muitas vezes, não admita isso, né? Então ele fala assim, ó. Fortaleça o individual, comece consigo mesmo, cuide de si mesmo, defina quem você é, refine sua personalidade, escolha seu destino e articule seu ser. Ou seja, comece a dar mais valor pra si mesmo, né? Assim como tu dá pras outras pessoas que tu ama. Porque também tem alguém que ama você e gostaria de te ver bem também, né? Então, vamos lá pra regra 3. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor pra você. É bem aquela coisa, sabe? Aquela frase bem clichê, assim. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive, aquela coisa. É basicamente isso. Só que ele fala um pouco mais, assim. Ele entra bastante na questão, assim, do porquê a gente mantém certos relacionamentos. Certas amizades. Né? E aí ele fala, porque às vezes a gente é amigo de alguém, porque a gente acha que a gente precisa salvar aquela pessoa. Ou a gente tá num relacionamento amoroso com alguém, porque a gente acha que a gente precisa ajudar aquela pessoa a ser melhor. Né? Só que aí ele fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Nem todos que fracassam são vítimas. E nem todos que estão no fundo desejam subir. Embora vários queiram e vários consigam. Então, é meio que assim, é perda de tempo, né? Tu ficar num relacionamento desse. Tanto de amizade quanto amoroso. Porque às vezes a pessoa não tá querendo sair daquilo ali. Ela tá conseguindo algum benefício de estar naquela posição. E é muito mais fácil que ela te puxe pra baixo do que tu consiga levar ela pra frente, né? Pra cima. Puxar ela pra cima. É outro trecho que ele fala que é bem interessante. Eu anotei vários trechos do livro que eu acho muito... Você tem certeza de que a pessoa que está gritando para ser salva não decidiu mais de mil vezes aceitar o próprio lote de sofrimento inútil e agravante simplesmente porque é mais fácil do que aceitar qualquer responsabilidade real. Cara, olha só. Ele é muito genial nas colocações dele, sabe? Muito genial. Eu tava falando, pessoal, com o João, que eu fui fazer meio que um resumo do livro, assim, pra trazer pra live. Meu resumo deu 49 páginas. Eu não conseguia, sabe? Não tinha. Eu não conseguia cortar o negócio. É, mas tem que falar o detalhe que o livro tem 400 folhas, né? É, tem isso também, né? Tem isso também. Mas é porque parece que todas as frases do cara são interessantes de alguma forma. Todas são sensacionais. Não dá vontade de cortar nada, entende? Então, assim, se eu puder indicar um livro pra ler, assim, na vida, é isso. Tem que ler. É um livro obrigatório. Então, ele fala sobre essa questão da responsabilidade. Daí uma pergunta que ele faz. Se tu tem um amigo que tu não recomendaria pro teu pai, pra tua irmã, ou pro teu filho, por que que tu é amigo dessa pessoa? Né? Então, a ideia principal dessa regra é, seja amigo de pessoas que queiram o melhor pra você. Não aqueles que têm inveja quando tu tá te dando bem e tentam te puxar pra baixo. Ah, vamos lá. Regra 4. Compare a si mesmo com quem você foi ontem. Opa. Fala. Maiara, é nesse, é no capítulo 3 que ele fala sobre os filhos, que ele menciona sobre os filhos, ele fala, não deixe seu filho ser quem você não gostaria que ele fosse, alguma coisa assim. Ah, não, isso aí é na regra que fala sobre os filhos, não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar dele. Você deixar de gostar. Isso, a regra sim. Vai lá. Essa é daqui a pouco. Bora. Então, vamos lá. Regra 4. Compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. É bem aquela questão assim, né? A forma como a gente olha pro sucesso, às vezes, da pessoa tá muito equivocada, né? Muita gente acha que a pessoa que tá lá não fez esforço, ou teve sorte, ou teve algum contato importante, ninguém vê o esforço que ela teve pra chegar lá. E aí, muitas vezes, a gente olha pras pessoas que tiveram sucesso nas áreas que a gente quer ter sucesso e pensa assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir chegar lá, né? Eu não sou capaz de fazer isso e tal, mas não percebe que aquela pessoa, às vezes, tá dez anos estudando o que tu começou agora, né? Então, outra coisa que ele fala, que ele até falou em uma aula dele, que eu assisti no YouTube, que é bem interessante, é que tu tem que levar, antes de se julgar, né? E a tua posição, assim, tu tem que pensar em quantos jogos tu está envolvido hoje. Jogos que ele se refere, tipo, é trabalho, é família, é trabalho social, é igreja. Então, quais são os jogos que tu tá jogando hoje? E por que que ele fala isso? Porque se tu decide jogar um jogo só, ele até, ele usa os autos executivos e CEOs de grandes empresas, né? E ele fala que se tu decide jogar um jogo só, por exemplo, ser bem sucedido profissionalmente, tu vai provavelmente excluir os demais jogos, né? Aquele, a família, as relações interpessoais, enfim, contato com a natureza e tudo mais, pra perseguir aquele único objetivo. Então, quando tu faz isso, as chances de tu alcançar aquele único objetivo são muito maiores do que quando tu tenta equilibrar, né? Entre vários setores da vida. E aí, nessa aula que eu assisti dele, ele fala isso pra ilustrar por que tem poucas mulheres em altos cargos, né? De grandes empresas. Porque ele diz que a maioria das mulheres, quando chega ali nos seus 30 anos, por mais bem sucedida que seja, ela sente falta de ter um equilíbrio na vida, sabe? De conseguir conciliar, né? Trabalho e família e amigos e vida mesmo. E elas têm isso muito mais forte do que os homens. Isso até é uma outra, né? Uma das polêmicas que ele foi envolvido, essa questão das mulheres e dos homens, né? Nas diferenças entre os sexos. E aí, ele traz essa questão aí dos jogos, né? Que quando tu não te dedica 100% em uma coisa, só é muito mais difícil tu alcançar uma posição muito alta, né? Naquela área. Aí, ele fala assim, pergunte a si mesmo o que que você quer, de verdade, né? Defina o que que tu quer. Não adianta tu te comparar com as outras pessoas, sendo que às vezes tu nem sabe o que que tu tá buscando e por que que tu não tá chegando lá. E aí, ele diz que os nossos olhos, eles estão sempre focados nas coisas que a gente tá buscando. Então, é importante tu saber que objetivo que tu tá perseguindo, porque aí os teus olhos vão te levar a enxergar as coisas que te levem a esse objetivo. Assim como quando a gente precisava caçar pra sobreviver, né? A gente tinha que focar no alvo pra conseguir ali se alimentar. Aí, ele traz também que a gente vive numa estrutura onde o presente é sempre insuficiente. Então, a gente tá sempre buscando por algo a mais. Então, por isso também é importante ter objetivos claros, né? Pra que a gente alcance esses objetivos e encontre valor e significado pra nossa vida. E depois, ele fala que a vida não tem um problema, que quem tem é a gente, né? Porque talvez o que a gente esteja buscando nos está chegando pra todo o resto que existe por aí. E aí, ele fala, porque essa regra é muito assim daquela questão de se comparar com os outros, né? Então, ele fala no final, assim, que quando tu tem uma desperta pro teu objetivo, pro teu significado, quando tu entende o que que tu tá buscando na tua vida, tu para de se comparar com os outros porque tu não tem mais tempo de olhar pro que os outros estão fazendo, já que tu tá muito ocupado perseguindo o que que tu quer pra tua vida. Então, é isso. Regra quatro. Alguma pergunta? Ou tá tudo certo até agora? Tudo certo. Tudo certo. Tô acompanhando aqui. Então, vamos lá. Regra cinco. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Basicamente, nesse capítulo, assim, ele faz uma crítica à questão do medo que os pais têm hoje em dia de disciplinar os filhos, né? Com todas essas falácias, enfim, né? De que... Tudo isso que a gente tá vivendo hoje em dia, né? De não pode ser forte, ser duro, não pode disciplinar. Então, os pais vivem nesse dilema, né? Hoje em dia. Então, ele fala bastante disso. E que é muito importante para as crianças que os pais tomem essas atitudes, né? De corrigi-las e de educá-las. Porque, primeiro, que elas não vêm prontas. Se elas viessem, elas não iam precisar de tanto tempo para conseguir fazer alguma coisa sem os pais, né? Ajudando. E, segundo, que os pais, eles amam os filhos. E mesmo amando os filhos, muitas vezes eles deixam de gostar dos filhos por algumas atitudes. Então, se os pais que amam os filhos não corrigirem essas atitudes, imagina as outras pessoas que não amam, que não estão nem aí para a pessoa. Então, se a criança não aprender a lidar com a frustração, a lidar com o mundo, a se adequar, né? A sociedade, quando criança, quando ela for adulta, ela vai sofrer muito. Porque ela não vai estar acostumada a lidar com a realidade da vida. E a gente sabe que a realidade da vida, como o Jordan Peterson mesmo fala, é sofrimento. A gente precisa, né? Se adaptar a ele. Daí, ele só fala no final aqui. Regras claras produzem crianças seguras e pais calmos e racionais. Uma coisa também interessante que ele diz, assim, ele dá algumas dicas de regras que tu pode colocar para os teus filhos. Aí, uma das maiores dicas que ele fala é, reduza o número de regras para que os filhos valorizem essas regras. E não que tudo vai ser proibido. Então, ele dá até uma lista, assim, de regras que tu pode usar para ajudar na educação dos teus filhos. Então, essa foi a regra, sim. Existe, nesse aspecto que ele fala, sobre os riscos que os filhos podem correr. Ah, não, não prive seus filhos de andar de skate, de correr risco, para não se machucar. Essa é outra regra. É outra regra. Estou te antecipando, mas sem pressa, tá? Não, não, tranquilo. Nós estamos agora na regra seis. Metade, em 35 minutos. Eu acho que ele está indo num ritmo legal. Então, vamos lá. Regra seis. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Essa aí... Não, mas está tranquilo. Tá. Oi? Eu acho que está dando eco, né? Está ouvindo ou não? Oi? Não, está tudo certo. Vamos ver se o pessoal se manifesta aqui. Tá? Pode continuar, não tenha pressa. Você consegue me ouvir? Consigo, consigo. Consigo, sim. Só não sei se não está atrasado, se está tudo certo. Bom, qualquer coisa, vocês me avisem. Vamos lá. Regra seis. Pode deixar. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Aí ele já começa o capítulo perguntando assim, se tu arrumou a tua vida? Tipo assim, como é que está a tua casa? Como é que está o teu lar? Como é que estão os teus relacionamentos? Por que você está querendo salvar a humanidade se não consegue dar conta nem de organizar o teu dia a dia? Né? Basicamente é isso. Ele fala assim, ó. Um trecho do livro fala assim, ó. Não culpe o capitalismo, a esquerda radical ou a iniquidade de seus inimigos. Não reorganize o Estado até que você tenha ordenado sua própria experiência. Tenha um pouco de humildade. Se você não pode levar paz para a sua casa, como ousa tentar governar uma cidade? Então ele entra bastante nessas questões políticas, ele entra bastante em questões religiosas, né? Em como está o mundo. Ele é bem realista, assim, nas abordagens dele, né? Aí ele diz aqui que se tu ficar alguns meses ou anos se esforçando, né? Para organizar a tua vida, ela vai se tornar mais simples, menos complicada, vai sofrer menos. O teu julgamento sobre o mundo vai melhorar e tu vai acabar agregando muito mais para o mundo do que brigando, às vezes, por coisas que estão fora do teu controle. Que é o que a gente costuma muito fazer. Ah, a gente quer protestar contra, sei lá, o incêndio da Amazônia. Mas a gente não está olhando nem para a própria vida, sabe? A gente não está organizando nem o nosso dia a dia. Então é mais essa crítica que ele faz nesse capítulo. Ele, daí, termina assim, quem sabe como seria a existência se todos nós decidíssemos lutar pelo melhor. Nos conhecêssemos mais e organizássemos as nossas bagunças. Todo mundo, imagina, todo mundo fazendo isso já ia dar para dar uma organizada boa, né? As respostas vêm de dentro também, né? Nossa, estou só vêm de dentro, né? A maior parte das respostas vêm de dentro, né? Isso aí, muito interessante. Essa regra é sensacional. Aí a regra sete é busque o que é significativo e não o que é conveniente. Que, assim, a gente usa muito essa questão do sofrimento da vida para recorrer ao que é conveniente, né? São as anestesias, que a gente chama. E até são necessárias para que a gente consiga sobreviver, mas também tu não pode ficar só nisso, né? Tu não pode ficar só na cervejinha, só no Netflix, só nas fugas, né? E não olhar para a realidade para tentar consertar o que está ali. E entender o que tu está buscando, né? Então, assim, ele fala muito dessa questão de adiar o prazer de hoje para conquistar algo melhor no futuro, né? Que a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Inclusive, é uma coisa da nossa natureza, que a gente demorou muito tempo para aprender, né? Mas que os bem-sucedidos entre nós são aqueles que conseguem adiar as gratificações. Por quê? Porque eles têm um significado na vida. Eles têm algo por que lutar, né? Então, eles conseguem abrir mão ali de, sei lá, de uma balada para estudar, por exemplo. Que vai agregar alguma coisa no futuro depois, né? Enfim. Vamos ver o que mais... Aí ele fala, assim, o conselho dele, né? Nesse capítulo. Mire alto, preste atenção, conserte o que puder consertar, não seja arrogante com o próprio conhecimento e pense em ser humilde. Torne-se consciente da própria insuficiência, da sua covardia, da sua malevolência, ressentimento e ódio. Considere a parte sanguinária do próprio espírito antes de ousar acusar os outros e de tentar consertar a estrutura do mundo. Talvez a falha não esteja no mundo. Talvez ela esteja em você. Você falhou em acertar a meta. Você errou o alvo. E, acima de tudo, não minta. Não minta sobre nada nunca. Esse é o conselho que ele dá aí nesse capítulo. Daí ele fala da conveniência, que é o impulso de esconder a sujeira para baixo do tapete, de não lidar com os conflitos, não lidar com a frustração, né? Para resolver mesmo, o que a gente precisa resolver. E que o significado já traduz a ideia de que tu está no lugar certo, na hora certa, que parece que o mundo todo está girando de acordo com o que tu precisa, sabe? Para te fazer bem, para tu alcançar os teus objetivos. Então, essa foi a regra sete. Busque o que é significativo e não o que é conveniente. Agora, vamos para a regra oito. Que é diga a verdade ou pelo menos não minta. Aqui, ele fala muito sobre a gente dizer a verdade para nós mesmos, primeiro, e depois dizer a verdade para os outros. Porque ele fala assim, que é muito difícil escolher falar a tua verdade para os outros. Por exemplo, isso que tu está fazendo aí, o trabalho que tu está fazendo com o conservadorismo floripa, por exemplo. Essa é a tua verdade que tu está expondo. Entendeu? Porque tu acredita nisso. Então, tu está lutando por ela, tu não está sendo omisso à realidade que tu enxerga. E ele diz que a gente precisa fazer isso. E a gente precisa lidar com as consequências de fazer isso. Porque ou a gente vai lidar com as consequências de falar o que a gente pensa, de expor a nossa verdade, ou a gente vai ter que lidar com as consequências de viver a verdade dos outros. Então, para qualquer direção que a gente escolha na vida, a gente vai ter uma consequência. Essa posição é bem a cara dele, né? Ele nunca se envergou em falar a verdade, né? A gente percebe isso em todas as posições dele. É bem a cara dele mesmo. Sim, total. E assim, como ele fala a verdade dele, e que geralmente é muito bem embasada, tu vai ver ali, quando deu toda aquela polêmica desse projeto de lei, que ele foi contra lá no Canadá, a grande mídia convidou ele para dar várias entrevistas, mas para tentar destruir ele. Se tu assiste as entrevistas, tu vê que é uma loucura, assim, o que eles tentam fazer com o cara, sabe? Só que ele tem a verdade dele tão consolidada, ele tem tantos anos de estudo científico em cima das coisas que ele está falando, que ele acabou ganhando muito mais notoriedade, justamente por causa desses ataques, né? Do que ficar com a reputação arranhada, né? Digamos assim. Então, eu acho que essa é a lição, para mim, assim, é a maior, a mais importante do livro. Principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, assim. Porque, se tu vai ver, né? Quem é conservador, por exemplo, quem tem uma visão um pouco diferente do que nos é vendido há, sei lá, 20, 30 anos, né? Parece que não tem espaço para falar. Porque é bastante julgamento, né? Que tem em cima, assim. Então, eu não sei, eu me sinto hoje mais aberta e com mais coragem de expor o que eu acredito, sabe? E com a minha verdade, né? Sem impor nada para ninguém, obviamente, mas falar o que eu acredito, porque eu acho que em algum momento vai contribuir para alguma coisa. Eu acho, só para concordar com você, né? A gente está tendo bastante reflexo. Eu percebo que a gente tem a oportunidade aqui de receber o pessoal do Articulação Conservadora, a Juliana Balestrin, o pessoal do próprio Articulação Conservadora está aqui, que é um grande canal que a gente já recomenda. O trabalho que os conservadores estão fazendo parece ser de formiguinha, né? Mas, assim, hoje a gente tem muitas formiguinhas trabalhando. Então, eu percebo, pelo apoio que o próprio pessoal do Articulação tem dado para o nosso canal, foi no sentido de indicar novas pessoas, apresentar ícones, né? Semana passada a gente falou com o Sr. Sepúlveda, que é uma sumidade, foi assessor de monarca já. Então, são pessoas que têm muito conhecimento, né? Que estão construindo isso para a gente. Porque você falou sobre a sua opinião e as pessoas, às vezes, têm um pouco de receio de se expor, porque, como você mesmo disse, durante todas as últimas décadas foi construída essa imagem sobre os conservadores ou o que era correto, né? E, hoje, o que a gente fala é uma contracultura já, né? Porque tem uma ordem já estabelecida e a gente está tentando resgatar, na verdade, né? Então, saiba que você não está sozinha, né? Tem bastante gente batalhando. É, então, sim, lógico, eu vejo, né? Eu sigo bastante gente aí que está lutando aí por uma sociedade mais... Dentro do padrão aí. Mas, assim, uma coisa que ele fala até... Essa questão que tu falou, ah, tu não está sozinho, enfim... É uma das coisas que ele fala. Às vezes, tu vai falar a tua verdade e tu vai ver que tem muita gente querendo dizer aquelas coisas, querendo conversar sobre aquelas coisas, porém, não está encontrando espaço, né? E que tu vai, tipo, ajudar essas pessoas a terem coragem também de colocar os seus pontos de vista. De falarem o que pensam. Ele até falou que, depois de toda aquela polêmica que deu na faculdade, ele recebeu, acho que, duas mil cartas de pessoas, né? Do Canadá inteiro, enfim... E que só uma carta falava mal, assim... Xingava ele. O restante, todas as pessoas apoiando e falando, meu Deus, é a mesma coisa que eu penso e tal. Mas ele que teve coragem de ir lá e bater de frente com o sistema, da forma como ele está construído hoje. As pessoas que estão entrando agora, a gente está falando com a Nayara Schweiber. Schweiber, né? Schweiber, isso aí. Schweiber. A gente está conversando sobre o livro de Jordan Peterson, que são as doze regras... Para a vida. Para a vida. É um antídoto contra o caos. Isso. E, lembrando, ela já fez um relato sobre a história do autor, e eu gostaria de ressaltar que, além do currículo dele, que é excepcional, ele teve as aulas dele transformadas em série de TV. Verdade. Foi isso, né? Treze capítulos. Treze capítulos. Acho que é importante. Então, a aula dele virou uma série de TV. Isso não é pouca coisa, porque a gente está vivendo no meio dessa mídia conturbada, que tudo é contra, né? Então, eles estão tentando ocupar, destruir o que foi construído durante milênios, né? Então, acho que é importante. Só para lembrar as pessoas, tá? Esse é o segundo livro dele, e essa tiragem dele foi best-seller em muitos países. Se não me engano, no próprio Canadá, teve tiragem de um milhão de livros. Aqui no Brasil, também ele é best-seller. Vamos lá. Desculpa te interromper. Não, não. Tranquilo. Aí, ele fala sobre a questão da gente dizer a verdade sobre, tipo, para nós mesmos, né? Então, ele fala assim, ó, tipo, aconteceu... Faz a pergunta, né? Quando você está no objetivo. Daí, tu pergunta, aconteceu o que eu queria? Aí, não. Então, quando tu... Ah, não aconteceu o que tu queria. Daí, tu diz, não. Então, meus métodos, às vezes, estão errados, ou a forma como eu estava caminhando não é adequada, então, eu tenho que aprender alguma coisa diferente. Isso é tu falar a verdade para ti mesmo. E aí, outra questão é essa... Ah, aconteceu o que eu queria? Não. Ah, então, o mundo é injusto, as pessoas são invejosas e burras demais para entender, a culpa é de alguém ou de alguma coisa. Aí, ele fala que essa é a voz da inauticidade. É a voz de quem não percebe, não olha para si mesmo, não percebe o mundo, né? E aí, ele diz assim, é uma distância muito curta daqui para... Eles devem ser impedidos, eles devem ser machucados, ou então, eles devem ser destruídos. Que é também um pouco do que a gente vê hoje aí no Brasil acontecendo, não só no Brasil, né? Nos Estados Unidos, eu sei que também o negócio está assim. Aí, ele fala que a sua verdade é algo que só você pode dizer, pois é baseada nas circunstâncias únicas da sua vida. Compreenda a sua verdade pessoal, comunique-se cuidadosamente, de forma articulada, para si mesmo e para os outros. Se a sua vida não é o que poderia ser, experimente dizer a verdade. Então, esse aí foi a regra oito. Diga a verdade ou pelo menos não minta. Agora, nós vamos para a regra nove. Que é, presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Por que ele fala isso? Porque muitas vezes a gente tem muita dificuldade de ouvir opiniões contrárias a nós, ou até de conversar com alguém e realmente escutar o que aquela pessoa está falando. Porque a gente está sempre pensando no que a gente vai dizer, né? Ou em como a gente pode ganhar aquela discussão de alguma coisa. Então, ele fala assim que é muito importante a gente escutar de verdade a pessoa, sem julgamento. Porque quando a gente faz isso, ela acaba falando muito mais coisas do que a gente poderia imaginar. e geralmente com pouca falsidade também. Aí ele fala que uma conversa de exploração mútua requer duas pessoas que estejam dispostas a entrar em contato com o desconhecido, com o caos. Por quê? Quando tu escuta alguém, de fato, tu está correndo sérios riscos de mudar toda uma visão que tu tem sobre determinada coisa. E isso é muito perigoso para a gente que gosta, né? De ter aquela previsibilidade e saber que está certo. Então, é genial também o que ele traz nesse capítulo, como todos os outros. Portanto, escute aqueles com quem está conversando e escute a si mesmo. Sua sabedoria consistirá, então, não no conhecimento que tu já possui, mas na busca contínua por conhecimento. A forma mais elevada de sabedoria. Então, sempre presuma que quem tu está conversando sabe alguma coisa que tu não saiba. Mesmo que, a princípio, aquilo ali te desafie e tu sinta aquele... Aquela pressão, aquele mal-estar ali de estar ouvindo, né? Aquelas coisas. É uma dica de um sábio, né? Total. E se tu olha as entrevistas dele, é bem isso que ele faz. A gente queria convidar as pessoas que estão acompanhando a gente aqui nesse bate-papo. Assistam algumas palestras, tem bastante palestra dele que já está legendada, bem interessante. e a serenidade dele, assim, ele é uma pessoa excepcional, né? De ter uma serenidade no diálogo, não é? Não, total. Ele não perde a calma em momento nenhum, assim. Por mais que ataquem ele, que falem absurdos, assim, ele fica, ele se mantém calmo, pleno, e dá aquela resposta fantástica, respeitosa, sabe? Sempre basada em estudos científicos ou até na própria experiência, né? Dele como psicólogo clínico. Então, assim, ele é realmente um modelo a ser seguido aí, principalmente para quem precisa, né? Lidar com essa questão de debater com outras pessoas, né? Dar palestras, argumentar, todas essas coisas, ele é um gênio aí no que diz respeito a isso. Então, vamos lá. Regra 10. Seja preciso no que diz. O que que vemos quando não sabemos o que estamos olhando? Ele diz primeiro que os nossos olhos, eles são, eles só focam no mundo aquilo que a gente pensa, né? Aquilo que a gente está procurando. Todo o resto ele exclui da visão. Então, é muito importante que a gente tenha clareza do que a gente quer, do que a gente está buscando. E, para a gente ter essa clareza, é importante que a gente seja muito preciso no que a gente fala para a gente mesmo sobre o que a gente quer. para a gente poder encontrar no mundo as oportunidades que nos levem a alcançar aquele objetivo. também fala que é importante nas relações a gente ser preciso no que que a gente quer das outras pessoas, né? A gente dizer exatamente o que que a gente espera do nosso relacionamento, o que que a gente espera das nossas amizades, né? O que que a gente espera de determinado comportamento dos nossos filhos, enfim. Então, ele fala assim que muitas vezes quando a gente não especifica o que que a gente quer, quando a gente não é preciso, a gente vive maior sofrimento, a gente não consegue lidar com os problemas, a gente não consegue resolver coisas simples que às vezes vão crescendo e daqui a pouco tomam conta e destroem os relacionamentos, destroem o trabalho, enfim, né? Destroem o ambiente. Aí, é engraçado assim que eu até, obviamente, todos nós fazemos isso, né? E eu me identifico, inclusive com isso, mas assim, por que que a gente se recusa a especificar quando especificar o problema possibilitaria a sua solução? Aí ele diz, né? Porque especificar o problema é admitir que ele existe. Então, a gente não quer muitas vezes olhar pra aquela coisa, a gente não quer entrar no conflito, sabe? A gente prefere barrer a sujeira no barco do tapete e tentar viver aquele dia mais convenientemente, né? Não ter que lidar com aquilo. Só que, às vezes, isso aí acaba minando, né? Coisas que poderiam ser evitadas, no fim das contas. Aí, outra coisa que ele fala assim, por que que não especificar, por exemplo, o que que é sucesso pra ti? Né? Enquanto tu não especifica o que que significa sucesso pra ti, é muito mais fácil de tu ignorar o teu fracasso. Dói menos. Tu fracassa, mas tu não fracassou, na verdade, porque tu não sabia exatamente o que que tu queria, então tu nem dá bola, entendeu? Tu nem tá indo atrás de nada específico. E aí, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Daí ele fala também da questão da imaginação, né? Que a nossa imaginação é muito, muito fértil. Então, geralmente, o problema que a gente pensa que tem na nossa imaginação é muito maior do que ele é de fato. Só que a gente, como a gente não especifica qual é esse problema determinado, a gente acha que ele é um bicho papão que já está atacando todas as áreas da nossa vida. Quando, às vezes, é uma coisa bem simples de resolver. E que mesmo que o problema seja realmente terrível, só no momento que tu especifica ele, tu tem condições de lidar com ele de uma forma mais plena, de separar ele do resto da tua vida. E ele usa como exemplo a questão da doença que a filha dele teve. Era algum problema nos ossos, eu não me lembro agora exatamente que doença foi. e aí foram muitos anos que a família dele passou por esse desafio dessa doença da filha dele e que era muito sofrimento, ele fala. Então, eles tiveram que colocar limite nisso, especificar momentos para falar sobre a doença na vida, para que eles pudessem viver a vida ainda que tivesse aquela terrível doença ali fazendo a filha dele sofrer, né? Então, ele usa isso diazinha. Então, a regra 10, seja preciso no que diz, tanto em relação ao que tu quer, quanto em relação ao que tu espera dos outros, né? Que isso vai tornar a tua vida bem mais fácil. Aí, a regra 11, agora sim, não incomode as crianças quando estão andando de skate. nessa regra, ele fala muito sobre a questão de que as pessoas, em geral, precisam testar os seus limites. Quando elas são encorajadas e quando elas têm certa liberdade, elas tendem a se arriscar e testar os seus limites. E é só fazendo isso, se arriscando e testando os limites, é que elas vão identificar a sua capacidade, né? até onde elas conseguem chegar, vai formar a autoconfiança, né? E tudo mais. Então, ele diz assim, que a gente precisa deixar as crianças andando de skate, correr o risco de se machucar, a não ser que seja uma coisa realmente muito perigosa, para a saúde das crianças, mas que a gente precisa deixar eles se desafiarem nesse sentido, para ver quais os limites que eles conseguem atingir. caso dele, ele fala assim, caso contrário, a gente se arrasta por aí como uma preguiça, inconscientes e apáticos. Se somos super protegidos, quando fracassamos em alguma coisa, a gente não sabe lidar com o fracasso, né? Quando o inesperado acontece, as oportunidades surgem, a gente não consegue vê-las, porque a gente tem medo. Ele diz ali que nas sociedades que funcionam bem, não em comparação à utopia hipotética, que os marxistas pensam aí para o mundo, mas contrastadas com outras culturas existentes ou históricas, a competência e não o poder é o principal determinante de status. Competência, capacidade e habilidade. E essas coisas a gente identifica aí na nossa formação, né? Como seres humanos. Aí, agora, nesse capítulo ele já entra também na seara de como os meninos hoje em dia estão tendo dificuldade para se desenvolverem, né? Por conta dessa questão feminista, do politicamente correto, de que homem não pode expressar agressividade e tudo mais, né? Ele entra bastante nessa questão e ele diz que os homens naturalmente, né? Eles precisam expressar agressividade, tanto por uma questão histórica, né? Dos nossos ancestrais, aí, os homens que viviam nas cavernas, por exemplo, eles precisavam defender o território, eles precisavam defender a prole, né? Então, é por isso que os homens são mais agressivos, enquanto as mulheres são mais tranquilos, porque as mulheres, a sua evolução, né? Toda a sua evolução foi determinante para que elas cuidassem, gerassem a vida, né? E cuidassem, ajudassem no desenvolvimento daquela criança, protegessem aquela criança e o homem para proteger aí a família, no caso, né? E aí ele entra bastante, assim, bem legal, assim, os pontos que ele traz nesse capítulo sobre essa questão. E aí ele fala que os homens precisam ser durões porque os outros homens exigem isso e as mulheres precisam disso, as mulheres procuram isso, mesmo que inconscientemente. Aí ele fala... Eu, Nayara, a gente está vivendo essa situação agora, né? Ela é bem... ela é bem atual, pelo menos aqui no Brasil, acho que não deve ser diferente lá onde ele mora, né? No Canadá. Tem até um caso que foi amplamente divulgado aí de um ator, não me lembro o nome, o primeiro nome dele, mas é Kazé, e é um movimento, praticamente, que ele montou que é Gurílice. Não sei se você chegou a ver. Não, não vi. É um resgate da masculinidade, né? Dos aspectos, sabe? Então é mais ou menos essa linha que ele está tratando, assim. É bem bacana também. Sim, sim. Bem legal. Porque, é, a sociedade está transformando a masculinidade em crime hoje em dia, né? Só que... Só que, pô... Ai, sabe? Eu não quero entrar muito em polêmicas aqui. Mas eu leio o livro. Leio um livro, porque... Está sensacional. Tem vídeos dele também falando sobre essas questões de homens e mulheres, né? E essas... Todo esse prejuízo que essas imposições aí, politicamente corretas, estão causando nos meninos hoje em dia. Essa repressão, digamos, né? E aí, até no final, ele fala assim, se você pensa que homens fortes são perigosos, espere até ver o que os fracos são capazes de fazer. Porque ele diz que essa agressividade retraída, essa masculinidade retraída, ela acaba gerando um fascínio inconsciente nos homens em relação a essas... Essas questões de dominância, de totalitarismo, sabe? E aí, a gente acaba, né? Com regimes totalitários, igual a gente teve aí no século XX, né? Como o comunismo, o nazismo, o fascismo, enfim. Então, vamos lá. Última regra, regra 12, acarici um gato ao encontrar um na rua. Eu amo, né? Porque eu tenho dois gatos e gatos. Não vivo sem os meus gatos. O que ele fala nessa regra é que a vida, ela é, no geral, ela é muito difícil, né? Se tu não tá sofrendo por alguma coisa hoje, provavelmente, dentro dos próximos cinco anos, tu vai sofrer. Ou, pelo menos, alguém da tua família vai sofrer, porque isso é intrínseco, né? É um ser humano. E que, dado este fato, a gente precisa aprender a encontrar pequenas alegrias no nosso dia a dia. Nas coisas simples. Então, assim, ir na rua. vai na rua e começa a observar as coisas que acontecem. Daqui a pouco, tu vai ver uma criança brincando, tu vai sentar pra tomar um café no lugar que tu gosta, tu vai ser bem atendido, sabe? Vai ir encontrar com alguém na beira-mar pra pegar um sol, tomar um chimarrão e apreciar esses momentos, sabe? Ver a beleza que existe nessas pequenas coisas, né? Que a gente vive todos os dias. e aí ele fala também assim, encontrar um gatinho na rua, não perca a oportunidade de acariciá-lo e tal e contemplar aquele momento, né? Aí ele fala de cachorros e gatos, a diferença entre cachorros e gatos e tal, mas aí eu nem vou entrar muito nessa questão, assim, mas ele, é basicamente que os cachorros são mais como os seres humanos, são sociáveis, né? São mais agradáveis e tal, e os gatos, eles são mais independentes e eles tomaram uma decisão de conviver com os seres humanos, de deixar que os seres humanos cheguem perto deles. Então, é mais fascinante quando tu consegue acariciar um gato do que um cachorro. Basicamente é isso, assim, a ideia central do, desse, nessa régua. Capítulo. Então é isso, gente, essas foram as doze regras, aí, no fechamento do livro, assim, ele fala o seguinte, espero que o que escrevi tenha sido válido para você, espero que este livro tenha revelado coisas que você sabia que não sabia que sabia, espero que a sabedoria ancestral que debati tenha lhe dado forças, espero que tenha iluminado sua centelha interior, espero que possa se fortalecer, consertar sua família e levar paz e prosperidade para a sua comunidade. Espero, de acordo com a regra 11, que é não incomode as crianças quando estiverem andando skate, que você fortaleça e encoraje aqueles que estão sob seus cuidados, em vez de os proteger ao ponto de enfraquecê-los. Desejo o melhor para você e espero que você possa desejar o melhor aos outros. E é isso aí. E assim ele encerra o livro. Nayara, eu percebi que ele menciona a Bíblia inúmeras vezes, né? É, ele menciona trechos da Bíblia, né, para contextualizar algumas ideias dele, assim, dentro de cada regra. Ele usa bastante. E até, assim, ele fala bastante da importância da religião na formação da nossa cultura, da nossa sociedade, quanto tempo isso demorou para acontecer, que não foi de uma hora para outra, e que, às vezes, a gente dá muito pouco valor para isso, para o que a religião fez por nós, né, o cristianismo, principalmente, porque ele fala muito, assim, ele fala até mais, eu acho, que no Mapas do Significado, que é o livro anterior dele, mas a questão de que hoje a gente vive num mundo muito civilizado, sabe, muito tranquilo, embora a gente veja toda essa violência ainda, todas essas coisas ruins e erradas acontecendo, o mundo que a gente vive hoje é muito melhor do que tempos atrás. E aí, ele responsabiliza em grande parte o cristianismo, né, a religião em si, como possibilitador, fugiu a palavra agora, mas como quem, o que ajudou a estruturar isso, né, para a gente chegar nesse ponto. Antes, os pagãos faziam sacrifícios humanos, as tribos brigavam entre si e se matavam e estava tudo certo, todo mundo se escravizava e tal, então, tipo, ele aborda esses temas para mostrar como hoje a gente está numa sociedade muito boa, que é esquecido geralmente por nós, sabe, principalmente por essas pessoas que adoram falar que está tudo errado, que tudo é ruim, que tudo é péssimo, né, que a gente precisa transformar tudo, colocar tudo abaixo, revolucionar, né, então ele traz bastante também essa questão da importância da, de tudo que a gente construiu culturalmente falando e na sociedade, né, até hoje, e de como a religião nos ajudou nesse sentido. É, é bem interessante porque a gente está vivendo essa, essa recuperação do conservadorismo, né, e ele menciona ao longo dos capítulos muito, muito do que a gente vive, né, quando ele fala sobre esse aspecto aí de violência ou não ou da situação que a gente vive, né, nesse momento, eu me recordo de alguns aspectos das leituras que eu tenho, do pouco conhecimento que eu tenho da Primeira Guerra Mundial, a gente sabe que não era bem assim, né, as pessoas, eu estava procurando um livro aqui, mas está muito aqui embaixo, que é do Benê Barbosa, né, a gente teve a oportunidade de ouvir o Benê Barbosa aqui em Florianópolis no final do ano passado, ele aceitou nosso convite, a gente colocou 150 pessoas ali na LESC, então, um dia você vai ser convidado, hein, para palestrar para a gente, se você aceitar. Então, ele fala sobre essa questão, né, de armas, então eles falam, a arma é violenta, sim, a arma é violenta, né, mas na época do Paleolítico, a pedra era violenta, né, depois a baioneta era violenta, as espadas eram violentas, né, as cruzadas não foi uma, um jogo de rugby, né, não, foi uma coisa muito sangrenta, né, então, a evolução do ser humano até que está, não está tão, tão ruim assim, então, eu lembrei desse aspecto aí. É, como diz o Olavo de Carvalho, né, a arma só é perigosa dependendo do lado que tu está, né, é isso aí, dependendo do lado que tu está dela. Então, e, o nosso amigo, o nosso amigo Doutro perguntou onde a gente, onde encontra para comprar o livro. Então, eu sugeri a Amazon, tá, provavelmente, é, eu já vi um volume dele aqui na, no shopping, tá, na Saraiva, no shopping Beira Mar, no Iguatemi, eu também já vi, na Saraiva, catarinense, lá no centro tem, e eu, como eu não comprei esse livro, eu vi ele em formato digital, a gente tem uma biblioteca de alguns livros digitais que eu coloquei o link aqui embaixo, tá, a gente tem uma, aqui embaixo a gente tem o link tree, né, aí você clica ali, tem as nossas páginas e também tem a livraria ali, a biblioteca. Então, alguns livros são, que são de acesso comum, né, tá, tá acessível ali para a leitura. Então, eu estou acompanhando ele aqui, tá, pelo formato digital, tá. Eu queria só fazer um comentário, eu conheci o Jordan Peterson por intermédio de um cast box, quer dizer, de um áudio da página chamada Oliver Talk, e eu gostaria de recomendar a vocês, tá, vou mostrar para vocês aqui, espero que vocês consigam enxergar, ó, é Oliver Talk, tá. Essa aí eu não conheço. Ó, Oliver Talk, esse aqui é sobre o Jordan Peterson, tem, agora, eu não tinha visto, mas tem uns 20 capítulos sobre esse livro, tá, então eles estão indo capítulo por capítulo e estão, estão destrinchando, né. Pô, até o Brasil Paralelo já fez podcast sobre esse livro. Oi, então, esse daqui é um podcast, né, esse daqui eu conheci porque eu conheço o Luciano, é, Luciano Oliveira, por isso que é Oliver, né, de Luciano Oliveira, Oliver, ele é um filósofo também, e ele, junto com o André Assis Ribeiro, eles fizeram, falando sobre esse, esse escritor. Então, assim, tem uma história muito, muito complexa da vida dele, e talvez vocês não saibam, que apesar dessa, a sumidade que ele é, dessa, essa integridade que a gente tá, tá vendo, por meio de alguns comentários do livro, né, porque o livro é complexo, a gente tá fazendo, né, a Nayela tá fazendo uma, uma apanhada geral aqui, não é, né, é possível de relatar numa, numa live, tá, então, é, nesse, nesse podcast aqui, ele fala sobre a história da vida do, do, do Jordan, tá, ele fala exatamente o que aconteceu quando a esposa dele teve um problema de saúde, né, ela foi acometida de câncer, e ele, quando ele ficou sabendo dessa situação, o mundo dele caiu, né, desabou, então ele começou a acompanhá-la no, no tratamento, que foi um tratamento longínquo, mas eles, eles tiveram um sucesso, só que ele teve envolvimento com, com Valium, né, que é um antidepressivo, e ele teve que, até não sabia, é, ele teve que se internar, é uma situação bem delicada, assim, ele teve que se internar, ele foi para a Rússia para tratar, vocês têm uma ideia, foi muito sério, porque, porque ele, ele é psiquiatra, né, psicólogo, a informação dele, psicólogo, então, bom, ele é da área da saúde, então, ele sabe mais ou menos o que ele estava tratando, mas, de qualquer forma, assim, ele se viu nessa situação, e daí, os, os pontos, é, negativos, né, as pessoas falavam, ó, ele falou tanto sobre, sobre como se portar, como superar, enfim, as críticas foram imensas, e agora a gente quer ver como ele vai sair, né, e ele saiu de uma maneira muito brava, né, porque a dependência química, ela é, ela é severa, mas as notícias que a gente tem dele, recentes, são, são boas, tá, essa informação também está no Brasil paralelo, quem tiver interesse, de fevereiro, de 8 de fevereiro de 2020, tá, mas só para elucidar, para saber como é a complexidade da cabeça do ser humano, né, e até ele que é, que é essa pessoa. Que está nesse meio, né, que está acostumado a lidar com essas frustrações e tudo, mesmo assim, passa por dificuldade, eu nem sabia disso daí, exato, foi recente, né, é recente, é, 2018, 2020, é, 2020. É, eu sou, eu soube que ele estava com um problema de saúde, mas eu não sabia que era isso. Olha só. não, ele teve esse probleminha. É, então, eu não sabia mesmo, como é o problema. É, não, mas hoje ele já está recuperado, né, então, a gente tem um pouco mais de tranquilidade, assim, então, é, eu queria, queria passar a palavra, para você, se quiser fazer alguma consideração aí, sobre isso, com o que a gente está vivendo, né, a história do livro, voltando ao livro, a história do livro, algumas considerações aí, com o que a gente está vivendo hoje em dia, né, você não quis entrar em polêmica, né, mas esse é o momento final aí. Ah, puxa aí, então, é porque tem tanta coisa, eu não consigo pensar em alguma coisa específica agora. Não, não, tranquilo. Eu indico, eu indico que vocês procurem pelas entrevistas dele no YouTube, tem bastante coisa legendada, inclusive tem uma página bem legal, que é Tradutores de Direita, que eu assisto bastante coisa lá, aí dá para ter uma ideia de como as coisas estão acontecendo no mundo, né, hoje em dia também, não só no Brasil, e aí tem alguns vídeos dele lá. Ele aborda diversos assuntos, mas bastante voltado a essa questão de e contra o politicamente correto, a questão de feminismo, né, essa questão de... Ah, fugiu agora, o que mais eu ia falar? Enfim, assistam, assistam os vídeos dele lá no YouTube, que tem muito conteúdo legal, muita lição boa que ele dá para a gente nessas aulas dele, nessas entrevistas que ele dá. Muito, então, queria te agradecer aqui, né? Então, eu que agradeço a oportunidade aí, né, o convite, me senti muito honrada de ser convidada para participar dessa live aí contigo, fiquei muito feliz de poder voltar no livro e fazer esse resumo também, porque eu já tinha lido ele há algum tempo, e relê-lo foi sensacional, então valeu. Toda a preparação para a live foi mais importante do que conseguir chegar aqui e não engasgar. Imagina, é palestrante, né? Então, a Nayara, a gente colocou aqui as descrições, está aqui embaixo, as descrições dela, a gente está com o LinkedIn, LinkedIn, Facebook, Instagram dela, ela tem uma página também no YouTube, tá? Está tudo no Linktree ali embaixo também, se vocês quiserem acompanhar, tá? Ela é administradora. Eu tenho um Instagram profissional, né, que é Efeito Comportamento, e eu tenho, agora eu criei uma página, eu criei o Projeto Jordan Peterson, eu gostei, eu gostei tanto de reler o livro e de entrar em contato com as ideias dele, que eu acho justo aí compartilhar essas ideias com o máximo de pessoas possíveis. Quanto mais gente, para mim, lê o livro, mais feliz eu fico. Basicamente é. Que maravilha. Eu vi, eu perguntei para você, né, essa página é tua? Isso, eu tinha criado a página já, não tinha começado a postar ainda, aí como eu comecei a fazer esse resumo do livro, eu me empolguei, já comecei a postar lá, quero postar pelo menos toda semana aí umas duas postagens lá sobre... Eu já estou seguindo, tá? Eu divulguei também. Então, a Nayara, ela é administradora, consultora de análise comportamental e gestora de projetos pessoais. Então, tem todas as descrições dela aqui, acompanhem ela, tem bastante conteúdo interessante no efeito comportamento, né? Isso, efeito comportamento. Isso, eu recomendo, tá bom? Aqui embaixo, a gente colocou, o Daniel está falando que ele já compartilhou a foto nos stories, a gente está divulgando já as páginas também, os canais, tá? Então, a pessoa já está perguntando aqui, a Nayara deveria destrinchar mais livros desses, para nos auxiliar a concatenar as boas ideias. Então, já está convidada. Opa, vamos ter que escolher o próximo, então. É. Então, pessoal, estou lendo agora a terapia de guerrilha do Ítalo Marcini. Ah, legal, eu não conheço. Bem legal. É mais resumido, assim, não é tão profundo que nem 12 regras, mas é bem interessante também. Quem sabe? Então, sim, sim, me avisa quando tiver, eu preciso ler também, né, para ter noção do que a gente está conversando. Mas, assim, a proposta do conservadorismo floripa, para a gente fazer um apanhado, é assim, as primeiras perguntas que eu faço para as pessoas que estão na live com a gente, é se ela se vê como conservadora e se ela acha que o brasileiro é conservador, né? Então, até agora, as pessoas que estão acompanhando, que participam da live com a gente, têm concordado com a gente, tá? Então, a gente busca, pelo canal do YouTube, a gente tenta trazer uma pessoa, as pessoas, para falarem sobre o conservadorismo de uma forma geral, mas parece que as pessoas entendam que, por meio dos livros, né, do conhecimento que ela adquiriu, que o, algumas razões, alguns critérios que o conservador leva para a sua vida. Então, a pessoa está acompanhando, que nem o próprio livro, né, de uma pessoa que fala sobre esses aspectos do conservadorismo, ela se identifica, ó, eu sou assim, eu me identifico com esse aspecto, entendeu? Então, é isso que a gente está tentando, a gente está tentando colocar no canal aqui, você caiu como uma luva, muito obrigado. Ótimo, fico feliz. Não, mas dizem, né, que a maioria dos brasileiros é conservador sem saber, né, então é bom mesmo trazer essas ideias aí para a pessoa se identificar, para ver, não, é, às vezes vai olhar assim, é, realmente, eu sou, nunca parei para pensar nisso, né, bem isso aí que você falou, top, sensacional. Então, a ideia, na verdade, a ideia, é, eu tirei de uma, de um encontro que eu tive com o Alan dos Santos, lá em São Paulo, por ocasião de uma conferência conservadora, que chama SIPAC, né, que acontece nos Estados Unidos desde 1973, e eu encontrei com ele, no bate-papo rápido, assim, eu falei, pô, o brasileiro é conservador? Daí ele falou, claro, o brasileiro é conservador, daí a gente começou a conversar sobre isso, né, daí ele deu uma, uma destrinchada, assim, falou de aspectos históricos, isso aí é muito importante para a gente, né, e a gente deixa passar batido, né, então, eu, pelo menos, na minha, na minha época de, de banco escolar, a gente não, tinha essa, dava essa importância, que, na verdade, deve-se, se ter, é, é, pela monarquia, por exemplo, né, pelas pessoas que foram os found fathers, né, os pais criadores da, da, do Brasil, então, isso, isso, hoje eu estou resgatando, e estou tentando mostrar um pouco para as pessoas, um pouco que eu sei, né, e esses conceitos aí também que você trouxe, são muito, muito importantes, tá? Tá, é, não, eu também estou tentando me interar mais aí da história real, né, das coisas, a gente vai entrando nesse mundo aí, a gente começa a pesquisar, começa a entender, que as coisas não são bem assim, do jeito que a gente sempre ouviu, né, e a gente passa a valorizar mais, né, a nossa história, de onde é que a gente veio, como que a gente chegou até aqui, e qual a formação da nossa sociedade aí, né, é isso aí. Então, pessoal, se vocês quiserem saber um pouquinho mais aí sobre a questão de, do Brasil, da, 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 da coroa, do império, veja as nossas últimas lives aí, o senhor Sepúlveda falou bastante sobre essa, essa, essa questão, tá, é importante a gente resgatar os, os pais fundadores, os verdadeiros heróis, né, a história da, das mulheres do poder não nasceu em mil, em dois mil e doze, né, nasceu muitos anos atrás, né, na época da monarquia, aí com a princesa Isabel, Imperatriz Leopoldina, então é isso que a gente tá tentando recuperar. Então, mais uma vez, Nayara, muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal, obrigada aí pela presença. Tchau, João, obrigada. Boa noite.